12 horas e 23 minutos, a gente vai continuar com a nossa ronda policial do programa da comunidade traz agora a história de uma mulher que junto com a filha roubavam, cometiam furtos em condomínios de luxo vamos acompanhar a reportagem, solta pra mim Valdenice de Aquino foi presa em uma rua no Veiralves, ela era investigada havia 3 meses joias, bolsas, 12 mil reais em dinheiro foram encontrados com ela conseguimos detectar a entrada de pessoas suspeitas, com carros suspeitos nos condomínios de luxo no decorrer das investigações nós conseguimos chegar na Valdenice ontem por volta das 15 horas no Veiralves, na rua Jutaí, onde apreendemos com a suspeita alguns objetos provenientes de furto, de vítimas segundo a polícia, Valdenice utilizava controles e uma chave mestra para entrar nos apartamentos ela acostumava agir na companhia de uma filha de 18 anos as duas chegavam em carros de luxo e se passavam por moradoras ou mostrava interesse em alugar ou comprar apartamentos por isso não causavam desconfiança aos seguranças cinco condomínios foram furtados e o prejuízo chegou a mais de 500 mil reais eram duas mulheres bem vestidas que chegavam em carros diferentes em um dos furtos ela chegou no Atuxo, em outro ela chegou no HB20, em outro ela chegou no CIFIC ou seja, carro esses de pessoas de classe média, classe média alta Valdenice já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime e vai responder por furto qualificado ela foi encaminhada ao centro de detenção provisória feminino e a filha dela foi apenas indiciada agora olha só gente, foi indiciada e a gente tem que saber ela foi indiciada, as duas foram indiciadas com toda certeza porque tem um relatório das investigações do inquérito policial e as duas devem ter sido indiciadas agora não sei realmente se ficou presa ser indiciada é dizer que aquela pessoa cometeu realmente é acusada e tem fortes indícios de que cometeu aquele crime e aí o delegado encaminha para o Ministério Público que oferece a denúncia 12 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente traz mais uma informação aqui no programa traz agora a situação da prisão, prisão de três infratores de um coletivo na linha 310 o Bruno Fonseca também foi lá fazer essa apresentação e é ele que traz o destaque para a gente agora aqui na tela solta para mim o Bruno e olha só Márcia, a polícia aí conseguiu deter um trio armado em ônibus com certeza eles iam aí supostamente cometer assaltos eles são Rafael dos Santos de 20 anos, Angélica dos Santos de 24 anos e um menor de 16 anos foi ali que a polícia conseguiu deter esse grupo eles estavam no interior do coletivo da linha 310 na Constantino Nery, na Chapada com duas facas e uma arma caseira do tipo espingarda de calibre 12 com duas munições olha só aí, com certeza Márcia eles já iam praticar mais um ato de criminalidade dentro de mais um ônibus aqui da cidade de Manaus a gente tem visto quase todos os dias esse tipo de crime aqui na capital onde a gente vê que muitas pessoas estão sendo assaltadas de acordo com o SMTU mais de 800 ônibus já foram assaltados só até este mês na linha do 120 lá da Ponta Negra do 450, como nós noticiamos ontem aqui no Agora seis vezes por semana a linha ali do 120 e 450 é assaltada ou seja, é realmente aí quase que ilimitado essa prática desse crime Márcia, eu volto com você no estúdio agora Bruno Fonseca traz pra gente mais uma prisão ainda bem pra acabar com essa história aí de negócio de roubo em coletivo agora é uma tristeza sabe quando é que é um dia assim feliz pra gente aqui? um dia que a gente não tem mais o que noticiar nem assalto nem latrocínio nem culto nem nada disso a gente traz aí, infelizmente a prisão de três pessoas envolvidas num assalto de um coletivo e aí a gente acaba aí pensando como é que fica essa situação dessas pessoas que estão assaltando vem cá você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade só de mim vai te dar uma olhada né caboclo nós temos agora a premiada dá pra chamar a vinheta diretor? chama a vinheta chama a vinheta já agora o premiado no ar roda a vinheta a frase é Carol Vilt Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo atenção de onde é que vem a ligação diretor? que nome diz? Colônia Terra Nova alô? Carol Vilt Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo acertou 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 quem tá falando? quem tá falando? Oda Silda Cacilda ou Silvia? Oda Silda Oda Silda Dona Oda Silda uhul pra senhora também venha buscar seu prêmio amanhã aqui no nosso programa da comunidade tá? pode trazer aqui a senhora quiser tá bom? traz a família toda que tá em casa tá bom Dona Oda Silda Tomás eu te disse uma coisa pode acerta com a fala com a produção e acerta com ela mas eu fico eu queria conhecer a senhora tá bom? mas pode mandar a filha assim 12 horas e 29 minutos o programa da comunidade tá encerrando agora tá acabando a gente tem agora é festa no sábado a gente tem amanhã ainda aqui pra conversar com você que tem do outro lado sobre a promoção do dia das mães fica ligado com a gente foi um ótimo dia essa quinta-feira muito obrigada por ter estado conosco aqui esse tempo todo a gente fica por aqui mas amanhã tem mais agora é festa na Zona Leste tchau pessoal tchau